Agora, no sub-descrição ou reforço de uma conta proposta programada, veja, por 20 horas, leve-me presente. Saiba qual investe-se em titular dos números. Você pode participar no passapelo, promoção limitada ao stop assistente. Atenção, senhora, por direita. Desenção, senhora. Vem cá, por direita. Maiting Portugal. Selo português. Negócios internacionais. A TSF vai no encontro das empresas portuguesas que se afirmam no mercado externo. Made in Portugal.